O que é o Senhor dos Exércitos? O que é o Senhor dos Exércitos? O que é o Senhor dos Exércitos? Meu Deus, nesse momento, a única coisa que me vem à cabeça são as palavras que eu vi depois da morte de Moisés. Levante, Josué. Passe pelo rio Jordão, você e todo esse povo. E vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu te dou como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei com você. Nunca vou lhe deixar nem lhe desamparar. Se esforce, seja corajoso. O Adonai, meu Deus, sei que ouve a minha voz. Foram tantas lutas e problemas e também tantas inseguranças minhas que nem sei como cheguei até aqui. Mas quando me lembro de suas palavras, oh meu Deus, quando me lembro que é o Senhor dos Exércitos quem guia Israel, então eu me recuso a crer em uma possível derrota.